Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já estou aqui com as minhas marcações devidas aqui no mini dólar primeiramente, vamos passar primeiro aqui pelo mini dólar, depois vamos lá para o nosso fanfarrão, ok? Bom, não tem muito que acrescentar aqui no dólar, visto que a gente já tinha estas marcações aqui, essa marcação principal dessa demanda, então o mercado ele reagiu bem a esta demanda, vamos ver se novamente ele vai tentar trocar de característica, tá galera? De baixa para alta, então esse topinho aqui é bem importante se ele perder essa região aqui de choque, vamos ver se ele consegue avançar nessa correção um pouco mais acima, 50% desta movimentação, ok? Então aqui em 15 minutos eu tenho estas marcações, se liguem porque estas estruturas internas, olha só, quebrando o boss, estruturas internas, está fazendo umas pequenas correções, né? Então tem bastante liquidez aqui nessa região, deixou uma zona de demanda aqui acima, um pouco mais, saiu dessa região aqui, mas não significa que o mercado não venha trabalhar nessa região, porque aqui também tem bastante liquidez e também o dólar não veio nessa região de 50% desta marcação aqui de demanda, certo? Então quebrou aqui estruturas, deixou uma nova região de demanda e aqui a gente tem uma região de supply, no meu ponto de vista, bem interessante, bem importante, que o mercado ele pode vir aqui, olha só, pode dar um fake out aqui, gente, pode dar um fechar fora, um fechadento nessa região e aí vir trabalhar nessa demanda ou o mercado ele já pode abrir nessa região de demanda para ir para a região de supply, né? Das duas uma, a gente não sabe como é que o dólar vai abrir, certo? Mas aí a gente tem estas possibilidades e perdendo essa região, a supply mais próxima e interessante seria essa aqui também, no meu ponto de vista, por quê? Porque nós temos essa liquidez aqui, certo? Apesar deste Marobosu, né? Deste Marobosu ter jogado o preço mais para baixo ainda, mas aqui tem muita liquidez e tem nessa região aqui, mas vamos ver se o dólar vai ultrapassar essa barreira, se vai quebrar essa estrutura, se vai dar continuidade a essa mitigação, né? Até essas regiões aqui de supply, galera. Então, fiquem de olho aí vocês que operam o dólar. Sempre falo, né? Para ficarem de olho nas regiões mais próximas do preço. Dá para pegar uma boa pontuação aí, usando aí as zonas de oferta e de demanda e o dinheiro inteligente, né? Operando o Smart Money Concepts, ok? Então, estão aqui as marcações para vocês, as principais. Vamos lá para o mini índice, também com as marcações prévias. O mini índice deu aquela queda abrupta na sexta-feira, visando esse liquid void, né? gerou liquidez lá em cima, para depois cair novamente e vir fechar esses contratos, né? Que eles sempre deixam nesses order blocks, certo? Bom, order blocks, como eu já falei anteriormente para vocês, são zonas criadas para gerarem liquidez, né? As famosas piscinas de dinheiro. A gente tem um order block bem interessante aqui nessa zona, certo? Já foi feita uma primeira mitigação. Vamos ver se amanhã o mercado, ele continua com a queda de sexta-feira e venha mitigar essa zona de demanda. Aqui também tem bastante liquidez, tá? Bastante liquidez. Então, o preço, ele pode vir trabalhar aqui. Também pode dar apenas um sweep, né? Um sweep, jogar o preço lá para cima, certo? Porque como ele caiu muito e não corrigiu 50% também, agora a gente vai estar trabalhando esse range aqui, tá? Vamos estar trabalhando esse range, certo? Mas ele vindo trabalhar nessas regiões aqui de baixo, tem essa liquidez e tem essa zona de demanda que pode dar uma boa compra caso dê a troca de característica para a gente, né? Caso um minuto dê aí para a gente fazer uma compra, certo? Então, olhando de uma forma macro também, isso daqui pode ser o quê? Uma super base, né? Então, a gente pode ter um drop, uma base e um drop novamente. Então, pode dar continuidade a esse drop, base e drop aqui, que pode ser que o mercado venha trabalhar nessas regiões. Caso contrário, a gente nunca sabe o que esse conforme vai fazer, muito imprevisível, né? Mais imprevisível do que o dólar. Nós temos essas regiões de supply acima, tem liquidez aqui. O mercado ainda pode trabalhar, vindo a consumir essa liquidez, trabalhar nessa supply e dar uma venda, né? Para dar essa continuidade a essa queda, certo? No mais, perdendo esta supply, a gente tem essa região aqui de imbalance. Atenção, temos esse fair value gap aqui, certo? E essa região de supply também que rompeu, né? Rompeu aqui esse fundo importante, visto que aconteceu aqui, olha, uma troca de polaridade. Aqui a gente tinha demanda, foi rompida. Inclusive, tem aqui um flip, né? Nessa região. Então, se liguem, galera, no mini índice. Vamos jogar aqui para os cinco minutos. Para vocês verem hoje aqui, eu fiz essas marcações também, visando essa região aqui. Eu poderia ter pego essa zona aqui, certo? Mas eu preferi abranger essa liquidez que tem aqui, até porque temos um drop, né? Bem forte nessa região, que o preço pode vir mitigar também aqui, certo? Mas fica a cargo de cada um de vocês, certo? E aqui também, vocês podem refinar, então, somente essa estrela cadente aqui, olha só. Pega esse refinamento, mas eu deixo aqui, eu englobo aqui na... Eu deixo a zona de 15 minutos também, encorpando todos esses quêndos, né? Que a gente sabe que tem bastante briga, mas vamos ver como é que o mercado vai se comportar amanhã. Olha só, aqui em cinco minutos, a gente percebe melhor a liquidez, como é que ele foi subindo. E aí, na sexta-feira, já conseguiu consumir um pouco mais dessa liquidez. Só que aí, olha, tem essa regiãozinha aqui também. Olha só como aqui ele subiu, certo? Deixando liquidez, essa liquidez pode ser totalmente consumida, causar aqui um sweep e aí jogar o preço lá pra cima, pra corrigir ao menos 50% dessa queda, ok? Das duas, uma, né, galera? Das duas, uma. Ou ele vai trabalhar primeiramente nessa zona de demanda pra empurrar o preço lá pra cima, ou já vai abrir com um gap de alta, consumindo a liquidez, pra trabalhar 50% dessa queda que tivemos na sexta-feira. Olha só, justamente aqui o 50% é nesse imbalance, certo? Então, vamos ver como é que o mercado vai trabalhar a partir de amanhã. Então, é isso, galera. Aqui no menino eu tenho essas marcações pra deixar pra vocês. E lá no dólar vocês já viram também marcações bem interessantes no 15 minutos. Se gostou do vídeo, deixa seu like. Tchau, tchau. Ótima semana pra vocês.